Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios, sejam todos muito bem-vindos. O horóscopo tibetano, descubra seu destino com uma precisão incrível de 97%. Ah, antes de iniciarmos, se você for novo por aqui, que tal se inscrever em nosso canal e ativar as notificações? Somos buscadores de mistérios no YouTube Brasil, e para não perder nada, curtam as nossas redes sociais, os links estarão na descrição do vídeo. O horóscopo tibetano é uma incrível mistura de adivinhação, astrologia e numerologia. O prognóstico elaborado pelos monjas do Tibete há centenas de anos, responde a perguntas como, com quem fazer amizades, quem devemos temer e quais traços do caráter devemos prestar mais atenção. Vamos começar o teste, cometa brilhante, ano de nascimento, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000. As pessoas nascidas nestes anos são muito ambíguas e contraditórias. A qualquer momento, eles podem mudar drasticamente, vai de generosos, e tornam-se monstros. Geralmente eles vivem no mundo das nuvens, sonhando e olhando para os simples mortais, e não percebem as complexidades da vida. Acontece que todos os problemas são resolvidos por outras pessoas, pais, cônjuges ou filhos. As pessoas sob este signo são infantis, muito sensíveis e vulneráveis. São abertos e sociáveis. Gostam de uma vida de diversão e despreocupada. No entanto, eles devem prestar mais atenção aos sentimentos e às necessidades dos outros. Com quem fazer amigos, búfalo preto. Quem temer, guardião do fogo. Números da sorte, 3, 15, 27. Mês da sorte, fevereiro. Cobra, ano de nascimento, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001. Pessoas nascidas sob este signo são falantes inatas, filósofos e educadores. Eles podem colocar qualquer um no caminho certo, dizendo-lhes o que fazer e como fazer. Adoram dar conselhos sábios, porque graças a isso, eles parecem muito inteligentes aos olhos dos outros. São cuidadosos e às vezes um pouco extravagantes. Sempre tentam ajudar os outros, então às vezes acabam se esquecendo de si mesmos. Eles são bons amantes e têm muito sucesso com o sexo oposto. As cobras devem levar mais em conta suas próprias vidas e não se consumir com os problemas das outras pessoas. Com quem fazer amizade, sou quente. Quem temer, cometas brilhantes. Números da sorte, 1, 13, 25. Mês da sorte, junho. Guardião do fogo. Ano de nascimento, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002. Os guardiões do fogo são os defensores da casa, que nos traz luz e alegria. De acordo com o horóscopo tibetano, as pessoas sob este signo têm uma intuição muito desenvolvida, que permite que a voz da razão esteja em harmonia com a chamada voz do coração. Eles são bem recebidos em grupos de amigos, mas, apesar disso, os guardiões do fogo não podem evitar um sentimento de solidão. Essas pessoas são muito decentes e honestas. Para eles, a moral sempre vem em primeiro lugar. Eles são um pouco arrogantes e fechados, bem como conservadores. Com quem fazer amizade, com o monge. Para temer, cometa brilhante. Números da sorte, 4, 16, 28. Mês da sorte, janeiro. Fonte de água limpa. Ano de nascimento, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003. A fonte de água limpa é uma fonte de generosidade, gentileza e energia positiva. As pessoas sob este signo detestam a crueldade e a injustiça. Sempre trazem boas notícias e emoções positivas. Apreciam a amizade e consideram as traições inadmissíveis. A fonte de água limpa pode ser aconselhada a ouvir a sua intuição mais frequentemente. Ela irá ajudá-lo a escolher o seu caminho na vida. Com quem fazer amizade, coluna de Jade. Quem temer, pulseira de couro. Números da sorte, 5, 17, 29. Mês da sorte, maio. Coluna Jade. Ano de nascimento, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004. Pessoas desse signo não gostam de multidões ou grandes concentrações. Não toleram qualquer tipo de coerção ou violação do espaço pessoal. Preferem o silêncio e a solidão. Na vida, elas são muito ativas, possuem uma mente brilhante, estão em constante busca da verdade, e com isso elas tendem a cansar os outros. Na sociedade, apresentam-se como aristocratas frios e imperiosos. O horóscopo tibetano aconselha as pessoas nascidas nestes anos a prestarem mais atenção aos que os rodeiam. Também que sejam mais flexíveis e perspicazes. Com quem fazer amizade, gongo de metal. Quem temer, búfalo preto. Números da sorte, 6, 18, 30. Mês da sorte, novembro. Gongo de metal. Ano de nascimento, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005. As pessoas sob este signo, como os galantes cavaleiros, são fiéis, nobres e generosas. São muito autocríticas e sensíveis. Consideram inevitáveis as mudanças na vida. Fazem de tudo para não exporem suas qualidades negativas. Geralmente tentam resistir às tentações. Preferem viver por alguém e para alguém. As pessoas sob este signo, muito vezes tem que desistir de sua carreira para alcançar seus nobres ideais. Com quem fazer amigos, coluna de Jade. Quem temer, tartaruga de lago. Números da sorte, 7, 19, 31. Mês da sorte, setembro. Tartaruga de lago. Ano de nascimento, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006. As pessoas sob este signo têm o controle do destino em suas próprias mãos. Criam condições favoráveis para a realização de seus planos. As tartarugas de lago são bastante leais. Não conhecem a intriga ou a astúcia. No entanto, o conselho para elas é que não devem se esquecer que as pessoas ao seu redor nem sempre são tão agradáveis ou espertas. Com quem fazer amizade, guardião do fogo. A quem temer, gongo metálico. Números da sorte, 8, 20, 30. Mês da sorte, abril. Pulseira de couro. Ano de nascimento, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007. As pessoas nascidas nestes anos desfrutam de mistério e estão interessadas por qualquer tema que envolva segredos e enigmas. Os períodos de solidão, isolamento e sua tendência a reflexões sombrias são seguidos por períodos de sociabilidade ativa. Devido ao medo de estar sozinho, as pessoas nascidas sob o signo estão constantemente avançando na vida e na busca de novos amigos e desafios. Muitas vezes sob sua máscara sedutora, descarada ou domjoã, muitos complexos e inseguranças são escondidos. As pessoas desse signo desprezam a agressão e o conflito e, apesar da independência, estão emocionalmente ligadas às pessoas mais próximas. Com quem fazer amizade, sou quente. Quem temer, monge. Números da sorte, 9, 21, 23. Mês da sorte, março. Búfalo preto. Ano de nascimento, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008. O búfalo preto age diretamente, nunca indiretamente, visto que eles preferem deixar tudo claro para evitar situações desagradáveis no futuro. As pessoas sob este signo são fortes e seguras de sua invulnerabilidade e isso acaba atraindo os outros. O horóscopo tibetano aconselha os representantes deste signo a estarem atentos aos seus inimigos e a não subestimá-los, pois às vezes eles podem ser muito perigosos. Com quem fazer amizade, cometa brilhante. Quem temer, cobra. Números da sorte, 10, 22, 29. Mês da sorte, julho. Lua nova. Ano de nascimento, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009. Sob o signo da lua nova, nascem pessoas sonhadoras, ternas e sensíveis, mas que podem demonstrar grande atividade nos assuntos de amor e paixão. Os de lua nova são muito variáveis, inconstantes e ciumentos, e isso os cria muitos problemas. As pessoas da lua nova devem ser mais cuidadosas e controlar suas próprias emoções e mudanças de humor. Isso tornará mais fácil e agradável a comunicação com elas. Com quem fazer amizade, cometa brilhante. Quem temer, coluna de Jade. Números da sorte, 11, 23, 31. Mês da sorte, agosto. Sou quente. Ano de nascimento, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010. As pessoas sob este signo estão cheias de vitalidade e otimismo. São verdadeiros amigos e assistentes. Você pode contar com eles em qualquer situação. A maioria das pessoas sob este sinal tem medo de perder a liberdade. Todas as situações difíceis eles resolvem a uma velocidade incrível e com uma vantagem incrível. Cada ano que passa, as pessoas sob este signo são mais tranquilas e menos imprudentes e alegres. Para não perder o gosto pela vida, elas devem manter seu brilho provocativo. Com quem fazer amigos, pulseira de couro. Quem temer, guardião do fogo. Números da sorte, 12, 24, 26. Mês da sorte, outubro. Monge. Ano de nascimento, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. As pessoas sob este signo são de natureza estável e geralmente estão bastante focadas. Ninguém é capaz de fazê-las desistir do caminho que escolheram. No entanto, elas são alegres e sociáveis. Têm uma imaginação muito animada e amor para debater e discutir. Os monges apreciam a bondade, extroversão, espontaneidade e a comunicação com outras pessoas. Em questões de amor, as pessoas sob este signo são dedicadas e constantes e são incapazes de trair. Para evitar conflitos, as monges devem ser tolerantes com os outros e sempre terem em mente que nem todos podem ser prudentes na vida. Com quem fazer amizade, guardião do fogo. A quem temer, fonte de água limpa. Números da sorte, 11, 23, 28. Mês da sorte, dezembro. O que vocês acham desse assunto? Deixe o seu comentário para compartilhar nossas experiências. Para mais notícias do mundo dos mistérios aguardem até as próximas novidades. Como sempre muito obrigado por assistir. Se você gostou deixe aquele joinha para ajudar o canal. Compartilhe nas suas redes sociais. E se for novo por aqui não esqueçam de se inscrever. E se for novo por aqui não esqueçam de se inscrever. E se for novo por aqui não esqueça de se inscrever. Obrigado.